Não faço nem ideia do que é amar alguém Peço às estrelas para que um dia o faça bem Se o rastro do cometa marca o céu quando ele vem Tu marcaste o meu quando chegaste aqui também Se um dia te perdeste o meu céu Atrás de ti cá vou eu Sigo as pedras do teu rastro No tempo e no espaço E depois perco-me no teu Deitado no chão eu finto o escuro do céu Para pensar demais não há ninguém melhor do que eu Eu penso logo existo Não há melhor do que isto para mim Eu já perdi a conta as galáxias Só esta Via Láctea é pequena para nós dois Sem saber o que virá depois Se o cometa só faço uma vez Eu conto até três E desejo que passes por aqui mais uma vez Já faço uma ideia do que é amar alguém Quando olho para a lua sei que olhas também Se o rastro do cometa aumenta com o amor de alguém Formamos o cometa mais brilhante deste além E aí E aí Obrigado.